O primeiro cliente que a gente vai pegar aqui e vai instalar é o Health Client É um cliente brasileiro esse daqui Eu tô instalando pra vocês com todo o processo aqui desde o inicinho Pra ninguém pegar e falar que eu tô... Fazer nada de errado? Então cliquei no botão aqui para prosseguir Eita, cliquei pra prosseguir Deixa eu ver o tutorial no YouTube aqui rapidinho como é que eu instalo isso Caramba, mano, que problema Tá, pessoal, nada contra ali o cara que eu dou do cliente, que ele é brasileiro Mas eu peguei e tentei instalar aqui e não tem nada, mano Agora vamos para o próximo, que é o segundo, que é o Health Client, mano Eu não testei ele, então, tipo, é algo diferente pra estar instalando E também como eu tô instalando aqui, vocês podem pegar e usar esse passo a passo aqui Pra vocês pegarem e instalarem também, se vocês não confiam Tá, deixa eu pegar aqui, ó, o Health Client aqui Vamos ver o que que dá 3, 2, 1, instalando Isso aqui é o quê? Ah, isso daqui! Bom, pessoal, já aproveitando o marketing aqui Que, tipo, de verdade, isso não foi nem pensando em fazer o marketing nem nada Mas eu tô fazendo uma rifa aqui, tá bom? De um mouse Blurry A91 Vai tá aí pra vocês um dos links da descrição Vocês vão estar acessando esse link aqui Que tem uma rifa, tá bom? Aqui vocês podem estar pegando e comprando uma entrada aqui por R$10,99 E vocês podem estar concorrendo um Blurry A91 Ah, biscoito, tá muito caro esse preço Calma, ó, ok O dinheiro que tá sendo arrecadado disso daqui Vai ser feito um novo evento pra vocês Que vai estar acontecendo depois desse do Battle Royale Que tava acontecendo nas lives Que vai estar valendo R$500 Todo o dinheiro que vai estar sendo acumulado aqui Praticamente vai ser usado pra novos futuros projetos Então, você tá ajudando o canal aqui Comprando essa entrada do mouse E além de você estar comprando isso daqui Você tá concorrendo um mouse Blurry A91 Então, só tem a ganhar Então, se vocês quiserem pegar e vocês comprarem É só vocês clicarem em comprar Encaminhar o comprovante lá no WhatsApp E assim vocês vão pegar E vão estar participando da rifa quando ela for aprovada, tá bom? Então, é só vocês fazerem Boa sorte a todas as pessoas E também, muito obrigado às pessoas que comprarem Pra estar ajudando os nossos projetos Pra vocês pegarem e comprarem é bem simples Se vocês escolherem qualquer número aqui Eu escolhi aqui o 201 Vou clicar em finalizar Eu coloco aqui o nome WhatsApp Eu repito o telefone Leio os termos aqui Pago Encaminho o comprovante no WhatsApp E basicamente o seu número já tá reservado É só isso É bem simples Bom, agora deixando o marketing aqui de lado Vamos ver como é que está Isso daqui agora É que eu real não tinha pensado nisso Mas acabou aparecendo oportunidade E né O que perdoa É Deus Tá bom Vamos pegar Vamos instalar aqui tudo bonitinho Tá bom Tá certinho Beleza Tamo já pegando e já instalando aqui O SWAR Client Ok, vamos dar uma olhada aqui nas configurações Consigo pegar Melhor aumentar aqui a minha memória Vou deixar em 2G que normalmente eu acabo deixando Vou clicar aqui em Launch Cara, primeira vez Mas eu achei legal já ele E mano Tudo que eu tô deixando aqui pra vocês É os Clients que eu tô testando Tá bom Então tipo Eu não tô cortando Não tô dando acento favorito com nenhum Eu tô tipo Instalando eles aqui Como se eu tivesse Tendo a experiência de uma pessoa normal Instalando pela primeira vez Foi isso que aconteceu ali com o primeiro Client Espero que o dono consiga resolver o problema bonitinho Bem-vindo ao Ao SWAR Client Certo Vou pegar Vou escolher esse Dark Mode aqui E tirar essa música do Mine Que tá gigante Caramba Tá certo Tá quase completo Tô quase baixando essa música Glória O único ponto negativo foi esse da música Mas é normal, cara Cara, mas achei bonitinho o menuzinho Maneiro Tá, vamos trocar aqui as coisas que eu já uso normalmente E sim que a gente deixa limitado sempre Eu tô colocando isso aqui As coisas que eu usaria normalmente, tá bom? Então vocês podem copiar também se vocês quiserem Deixar off Fog também deixou no off Off Eu não gosto de deixar sempre desativado isso Mas isso aqui é mais uma opção pessoal Vamos pegar e adicionar um servidor aqui, mano Sei lá Vamos jogar no Hilux Isso daqui basicamente é a minha configuração Como se fosse começando no Mine do zero Tá sem shaders Tá sem nada Vamos ver se a gente tá textura aqui Não, a gente teria que instalar Tá, deixa eu trocar os controles aqui primeiro Pra coisas que eu usaria, né? Tipo, bom Meus controles eu deixo assim normalmente Hum, esqueci de trocar uma coisa também Video settings View bobin Aí não fica tremendo a mãozinha Vocês podem estar percebendo aqui Tá, vamos dar uma olhada dos mods aqui que tem Esse menuzinho bonitinho Caramba, dá pra você colocar música Que legal Esse daqui é o menu do client, tudo bem? Então, tipo, vocês não vão perder tanta experiência Normalmente eu faço as configurações sempre que eu entro no Minecraft Tá, vamos ver os mods aqui que a gente tem Auto-text Block-info Block-overlay Bom, como vocês podem estar vendo ali Tem esse calendário ali, ó Basta do dia Bonitinho Clear glass Esse daqui você tem que saber um pouco de inglês Pra você saber, ó Mas ele basicamente tá falando dos mods que vocês acabam usando Tipo, na parte de bad line De lunar client Se vocês usam Algum desses clientes Cara, FPS boost é bom deixar Full brush também é legal Pra não ficar escuro Cara, pelo que eu tô vendo aqui Basicamente esses mods que eu acabo usando Eu tô procurando O único que eu tô caçando aqui E eu não encontrei até agora Foi o Togo Sprint Que é a única coisa que eu quero Tem que ter timer muito bom Aqui, ó Togo Sprint Legal Bom, tô com os mods que eu uso normalmente E o zoom também, né Vou pegar aqui Vamos ver se tá correndo bonitinho Ó Deixa eu trocar mais uma configuração aqui Que é a básica Cara, eu gostei muito do menuzinho Bonitinho, cara Cara, eu queria saber como é que eu mexo Nossa, tem capas aqui Eu não sabia Que legal Ah, que legal Fica a capa Maneiro Eu não sabia disso, mano Aí, pra quem disse que eu não quero ter uma capa De Minecraft 2016 Engulam aí Cara, essas daqui são as capas mais raras do Minecraft Praticamente Mas acho que o mais legal que tem é essa do Enderman mesmo Cara, esse negócio de cliente Toda vez tem que ficar trocando a Sense Tô usando 38 de Sense agora Também Nossa, tá muito pesado isso aqui Calma aí Vamos ver aqui em game como é que tá Hit Detect também, né Importante Deixa eu dar um barra fake aqui, né Agora eu sou o Abobrinha321 Mano, eu acho que Ao próximo cliente Eu vou colocar já os mods que eu uso Já com textura também Pra ficar bonitinho já Pra dar uma experiência que parece realmente que é a minha tela Porque aqui, tipo Tá só A minha tela crua Nossa, mas eu gostei muito das animações que fazem ali no Case True Que vocês podem estar percebendo que eu tô clicando, ó E vai fazendo animaçãozinha bonitinha Eu gostei realmente dessas animações Shift é diferente, né, mano Sempre reclamo disso quando testo alguma coisa nova Mas é que realmente eu sinto Mas talvez seja até bom jogar um pouco mais próximo ao default do Minecraft Que normalmente é, né Nossa, mas é muito diferente, mano Beleza Já quebra aqui Mano, não sei Eu sinto que eu tô um pouquinho mais liso, talvez Que estranho Ah, quebraram minha cama Tô faltando algumas configurações Que normalmente eu já tô acostumado a clicar de natureza E agora não tá indo, sabe Deixar o item aqui que é a varinha no set, né Boom Pelo cara surpresa Tá bom, ó Tem a gente e mais duas pessoas aí Eita Mano, não vou nem arriscar Que isso Oxi Eu pensei que eu ia pegar e ia voar pra frente Cara, não vou nem arriscar jogar contra esse cara Nossa Não giro pra vocês que tá diferente isso aqui Ui, você come coração As animações é 1.7 e não estão ativadas Acho que é isso que eu tô achando um pouco estranho Animation Ah, aqui, ó O de animations Aí, ó Também não tem o negócio de trocar Colocar o inventário indo pro centro Quando pega aqui com essas partículas Cara, vou tentar de novo usar Fireball Agora foi Aquela hora eu não tinha ido Eu tinha ido pra trás Eu fiquei Que isso? Tá Tá todo mundo sem cama agora Matei aqui Ó, tá quase, hein Talvez a gente ganhe essa parte leve pra casa Eita Olha ali o rapaz Tá, tô bem forte Pelo menos eu acho, né Peguei o primeiro hit Peguei o segundo Ok, ganhei Bom, esse foi o Swar Client Achei legal A parte mais positiva foi a capa pra mim Que eu mais gostei O próximo Client aqui é o Atena Client Eita Olha só Sitezinho bonitinho Cara, eu gosto muito dessa parte assim Tipo com neblina Acho muito legal Acho muito bonito isso Legal, vamos lá Baixar agora Eu sou o Windows Ih, tá baixando Já tô abrindo aqui também Tá instalando Certo Eu peguei, já baixei aqui Tipo, basicamente Tava pegando Falando aqui Que a gente fez uma boa escolha Em pegar e testar o Atena Client Que é pra levar A experiência dos jogadores Cara, eu nem peguei Fiz as settings Nossa Será que dá tempo? Acho que deu Se pá Mano, meu editor quase viu minha senha toda ali Por conta que eu pensei que ela tava censurada Nunca mais digito minha senha sem verificar se ela tá censurada ou não, cara Tá, tô configurando tudo bonitinho aqui já Deixar certinho Acho que eu entrei com um Minecraft pirata aqui sem querer Mas tudo bem Até melhor Eu sou o ZA É, vamos entrar no Hylix aqui como jogador pirata, né? Tá, vamos ver os mods do Atena Client Mano, que loucura, velho Eita, apertou botão direito Nice, ó Aqui já tem uns desenhos bonitinhos Já gostei mais desse Fica tudo certinho Já que você já sabe o que é Você não precisa ficar lendo Na Shirt Camp Aqui tem um pessoal que gosta Que gosta de tomar hits E não mexer a tela Quando eu tomo esses hits Estou no Sprint Maneiro Hum, mods do Atena Client Pode ser Acho que... Ô gente, isso não faz tanta diferença, né? Ahn... Série Macro? Que isso? Eita, louco Isso aqui é hack, não é? Eita, não vou nem mexer nesse daqui, mano Eita, louco Isso aqui tem hack, velho Tem macro aqui É que tipo, não é hack macro Mas o pessoal vai usar isso aqui na maldade, talvez, mano Não pode, velho Se tiver da forma que eu tô pensando Isso aqui não pode É proibido Ah, olha que legal Deve se aplicar isso daqui, mano Qualidade boa Qualidade médio Sabe? Tá funcionando bonitinho Tenho que configurar aqui as coisas agora Mesma coisa Oito aqui Nove aqui Sete aqui Sprint aqui Ah, eu sou fiaspo 231 Viu só Vamos ver aqui Reserves packs Não tem nada A gente vai instalar uma aqui Rapidinho Então Rapidinho E vamos pegar uma textura legal Vou pegar tudo aqui com vocês Que eu uso normalmente Space Gray 16x Tá, já tô baixando aqui Space Gray Tá, vamos colar aqui a textura Caramba, mano Space Gray O Steve é bugadinho, mano Tadinho Mano, acho que eu vou jogar com o Vibó Bem ligado Só pra ver qual que é Nossa, mano Essa ciência tá bem rápida Tá, mano Agora que todo mundo vai chorar pra mim Vai falar Ah, Steve Tá jogando bem Tá cheatado Mano, eu não pego mais de 13cps aqui Aí, peguei Vamos Mano, pode parecer que tô meio desanimado Mas só que Quando tô gravando isso daqui É de madrugada Então, tipo É bem estranho gravar vídeo Fora de live Quando você se acostuma a gravar em live Morre, Kid Seu Kidder Tem uma baixada no volume Esse Kid me combou Mano, eu precisava de um Favichanger ali, velho Tô sentindo falta de um Favichanger Também tem que habilitar mais, acho que algumas outras coisas também Nossa, essa animação Tô um pouco perdido Por isso tô jogando bem mal Será que tem um Favichanger aqui, mano? Tomara que tenha Não tem Favichanger? Timechanger Ai, não vai ter No Heartcan Isso Talvez isso aqui ajude Mas sério Tá fazendo falta Esse mod Que eu tinha comentado Ele ferrou Ah, mano Caramba Não consegui mirar no cara direito Caramba, velho Mas é sério Que não vai ter Aqui o Favichanger? Cara, esse é o maior ponto negativo, velho Hacker Detector Que isso? Hacker Detector Mano, o que que eu tô vendo aqui, velho? Mano, mas aquele mod ali Hacker Detector Tô muito curioso pra saber o que que é aquilo, velho Ah, a camerazinha bonitinha lá Que todo mundo usa Bato fé, mano Que isso? Eu tô no Shift pra sempre? Ah, eu tô com o Sprint Deixa eu desativar aqui O Togo Sneak Cara Como que eu desativo aqui o do Shift? Aê Não Meu Deus Ah, mano Eu não entendo esse negócio Porque tem aquele Hack Detector Como é que ele funciona? É o melhor mod até agora É o mais curioso que eu tô Cara, mas esse Clash aqui Diferente Ai, meu Deus Dá-me paciência Pra eu conseguir jogar Mano Três pessoas caíram no Void Depois de mim, velho Mano Eu juro pra vocês Que O meu boneco saiu mais rápido Quando tava dando Shift Ah, não A tecla de aderência agora Ah, eu tô com o Sneak Droga Ai, meu Deus Que que eu vim adivinhar Dane-se Desativa isso Quando estiver igual Pedro DBR Não vou usar Tô com o Sprint Dane-se Vou jogar na maneira raiz Ferrou Obrigado pelo Lute Obrigado pela Rosa Tá bom Não Tá bom, sai, viu? Isso aqui tá muito difícil de jogar É muito difícil jogar assim Eu tô com o Sprint já bonitinho Tô tão acostumado Pensa um monte de outras coisas Ui, quase, velho Tem a gente Mais outros Duas pessoas Ah, não Lá vem o azul Meu Deus O azul tá muito forte Cadá-se o diamante Por que eu conheci A vocês a jogar às vezes? Tá vendo o problema Que vocês me dão às vezes? A gente vai falar Um biscoito Dá dica Não Não vou dar mais dica Caralho Eu tô fazendo estratégica Esse nem no último vídeo Não 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 Vai Porque a cama dele já era Matou esse kid Bora Lá vem o outro Nossa, tem sharpness Toma então Toma então Olha, eu acho que sinceramente No mano a mano ali Meu mano Biel Tá mais potente do que eu no momento Então Tenho medo desse meu mano Então vou comprar uma armadura melhor Eita, o cara quitou Só quebrar a cama então Beijo Beijo Manda o fiasco Venceu Vambora Dá like É sério Se inscreve no canal E aí Dá like